No início, o homem queria a mulher, e a mulher queria o dinheiro do homem. Um homem que não queria dinheiro, mas vendo tantos homens carentes e rejeitados, se vestiu de mulher. A mulher para competir com outras mulheres, e agora também com aquele homem que estava vestido de mulher, tirou a roupa todinho. Alguns homens gostaram da brincadeira. Começaram a tomar hormônios femininos e realmente ficaram cada vez mais delicados. A mulher, sem paciência e agora, sem dinheiro, sem homens, sem roupa e querendo vingança, se agarrou com outra mulher nem tão delicada assim. O homem, eternamente carente, sem encontrar uma saída, se agarrou com aquele homem que estava vestido de mulher, que por sua vez não queria nem dinheiro, nem mulher. Todo o dinheiro envolvido nessa confusão ficou no banco. E assim começaram as excursões LGBT. Resumo dessa história. O que falta entre duas mulheres, sobra entre dois homens. E ninguém aqui está falando de dinheiro.